Lá estava eu, viajando pelo tiktok, a terra de dor e sofrimento. Até que passe em minha tela, que eu acho que vocês irem até a lua vermelha. O que pessoas não mais pensariam? Ah, que legal, vou tirar uma foto. Vai ficar lindo. O que eu penso? Madara? Ou mesmo porque eu não me dei pra cá dos clientes? Seria mais ou menos assim. Tchau, tchau.